Quando eu fui para o Estado, o governador Wagner, que eu conhecia, conhecia Wagner com relação com ele, de militância e tal, o governador Wagner, já o governador, me disse, você brincou assim comigo, e eu disse, quer você entender se é tecnologia, ou você é como eu, leio como eu, é uma brincadeira, né? Eu disse, governador, eu não sou nenhum cientista, nenhum esperto, mas também não sou nenhum leigo, mexo com isso, papá, não morro com a universidade, eu disse para ele, governador, para mim, para ser secretário de ciência e tecnologia, não tem que ser físico, nem químico, nem biólogo, nem sociólogo, tem que ser gestor e ter a capacidade de se cercar de pessoas que possam ajudá-lo a fazer a ciência e a tecnologia acontecerem. Para mim, Lula teve essa grande sagacidade, né? Lula não era nenhum cientista, nenhum PHD, nenhum acadêmico, mas teve a sagacidade, a inteligência de cercar de pessoas que ajudaram a fazer um grande governo. Eu acho que Lula, a inteligência de Lula está nisso, né? Eu considero a sociedade mais capazes, não que ele seja um super gestor, né? Mas ele teve a humildade e a capacidade de juntar-se de pessoas na área de economia, na área da ciência agrária, enfim, em todas as áreas da saúde, da educação e fazer um grande governo. Olha, eu tenho uma visão de mundo, eu tenho uma convicção política, tá certo? Para mim, eu estava no governo, o governo não é para servir a partido nenhum, né? O governo não é para servir a sociedade. Eu acho que eu demonstrei isso, tá certo? A Secretaria de Certecnologia, naquele período, eu acho que tem um monte de nome disso, e se colocou para assistir também nenhum partido, nenhum candidato, né? Nem meio de Colbert, que foi quem me indicou para ir para lá. Acho que todo mundo testemunha disso. Aliás, acho que era a Secretaria mais democrática, né? Que nós tínhamos lá, né? Colbert foi quem me indicou lá, no acordo com o Wagner, o governador Wagner, né? Mas o próprio Colbert acertou com o Valde Pinheiro, alguns cargos, com o Zé Zé, né? Então, lá, eu trabalhei num legal, né? As pessoas de Colbert, as pessoas de Valde Pinheiro, as pessoas do Zé Zé, as pessoas de Billy Grino, vários deputados, né? Então, para mim era aqui, o Estado foi aqui. Trabalhando sem perseguição, não me interessava se ele era colbertista, ou era de Valde Pinheiro, ou era de Zé Zé Zé, não me interessava isso. Então, primeiro isso, colocar o Estado a seguir da sociedade, e não do partido. Porque não é fácil, ainda bem, não é fácil isso hoje não, tá certo? Bom, com essa convicção, para mim, partido é uma coisa muito secundária. Muito secundária, né? Na minha vida, é muito secundária a filiação partidária. Então, eu avalio o governo Lula com um salto qualitativo enorme que nós temos nesse país, enorme, vários setores, não tenho uma dúvida disso. Avançamos muito. É claro que só começamos, a educação melhoramos pouco, a saúde melhoramos pouco, mas começamos, começamos a mudar uma história de 500 anos. E isso é repetido na Bahia. Acho que também estamos ensaiando alguma mudança. E eu tô nesse circuito, quer dizer, eu não preciso estar no partido, estar no governo, entendeu? Eu tô nesse circuito, tô colaborando, tô fazendo aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto, né? Então, acho que a gente tá trilhando por aí. Se minha ideologia, não sei se vocês se assemelham à ideologia do PT, eu acho que pode se assemelhar mesmo, né? E não acho que isso é ruim, isso é bom, né? Acho que isso se assemelha aos partidos, não é nem o PT, os partidos mais de centro-esquerdo, eu diria. Tá certo? Porque a minha história foi só uma história de trabalhar com a esquerda. No momento, a minha vida toda foi nessa linha de construir a soberania popular, construir a autonomia dos movimentos sociais, tá certo? É isso que eu acredito, né? Acredito que esse país, ele vai mudar, de fato, não é pelo partido. Não é pelo partido. Pelos movimentos sociais, que eu acho que estão em momentos muito difíceis, os movimentos sociais no Brasil. Isso é preocupante, né? Pra mim, o motor da história não é o partido político, são os movimentos sociais da sociedade, tá certo? Mas nesse momento, nós temos uma crise muito grande dos movimentos. Os partidos sempre foram e devem ser aliados. Se olhando pro período que o senhor administrou, a secretaria, o senhor pode dizer assim, nós pudemos transformar alguns sonhos do professor de sala de aula em ações concretas do executivo. Olha, acho que foi um período, assim, bastante ímpar na minha história e acho que também na história da Bahia. Porque foi a oportunidade, nós começamos, tive a oportunidade de começar, foi em prática, se você coloca, né? De colocar a ciência servindo a sociedade, né? Ciência não é pra três, quatro cientistas, né? A ciência é pra servir a sociedade, né? Não tem sentido a ciência continuar nos guetos acadêmicos, né? Servindo pra os PH deuses da vida, não é pra isso a ciência, né? Agora, pra fazer aquilo tem que ter paixão pelo conhecimento, né? Que, aliás, eu acho que, infelizmente, os meus sucessores não tiveram e demonstraram isso, né? Pra fazer ciência e tecnologia tem que ter paixão pelo conhecimento. E entender que o conhecimento não é um bem privado, é um bem público, né? E quem tem que fazer isso é o Estado, né? Então, nós tentamos fazer isso. Nós ficamos com esse projeto em prática, atendendo a academia, mas sem deixar de atender a sociedade. Pelo contrário, iniciamos um projeto de levar a ciência pro dia a dia das pessoas, levar o conhecimento do dia das pessoas. Agora, a sociedade teria que se mobilizar mais pra entender isso. Que a Secretaria de Centro de Biologia é a Secretaria, né, pra levar conhecimento, né? Pra democratizar o conhecimento, né? E os dois sucessores que passaram por lá, acho que não tiveram essa compreensão. Quais o senhor destacaria? Olha, nós começamos vários projetos, mas eu vou destacar três. Aquele projeto de inclusão digital, nós começamos, né? De levar o Centro Digital de Cidadania pras comunidades, pro interior do Estado. Lugares que eu tive várias comunidades, crianças e jovens de periferias e de comunidades rurais, que nunca tinham visto o computador, tá certo? Então, aquele é um projeto assim que, pena que ele não continuou. Segundo, mais importante projeto que eu acho, foi a Escola de Ciência de Serrinho. Uma escola importantíssima que eu estava no Serrinho. é segundo custo do país, né? E eu não tenho dúvida que aquela escola ali, se ela for levada a sério, né? Que eu não sei qual vai ser o futuro dela, ela vai fazer um diferencial grande pro nosso semiárido. Não tem nenhuma dúvida disso. Se criar oportunidade pra nossa criança, nosso jovem lá do sertão, nós vamos ter cientistas, vamos ter cientistas ali, não tem nenhuma dúvida disso, do semiárido. E o terceiro importante projeto, né? Que eu diria que o maior projeto que nós começamos é o parque tecnológico, né? O mundo todo hoje, o mundo desenvolvido, a China, a Índia, os países emergentes, mas aqui no Brasil também, trilham pelo caminho do parque tecnológico, né? A Espanha trilhou por isso, tá trilhando, né? Portugal, enfim, enfim, o mundo inteiro, né? Que é exatamente criar, criar, criar linchos que possam possibilitar a pesquisa, o desenvolvimento, hoje, hoje, não se... Você vê, só pra dar um exemplo, o pré-sal. O pré-sal tem cinco linhas importantes que o governo Lula determinou. Uma é ciência e tecnologia, tá certo? Cinco prioridades, tem que ser prioridade nacional e também estadual. Então, o parque tecnológico é isso, né? É um espaço de pesquisas, pesquisa pela empresa, pesquisa pelas universidades, pesquisas de tecnologias sociais. É uma coisa importantíssima. Projeto de... Ali na paralela, numa área de 8 hectares de terra, 85 mil metros quadrados, mais de 8 hectares. Um projeto de futuro para a Bahia. Parceria, esse é um projeto apaixonante. A gente, na época, fez parceria com várias empresas, várias universidades, um convênio com a UFA e com as quatro estaduais e a UFRB também. Vários institutos internacionais de pesquisa, eles já estavam negociando o parque. Enfim, é um grande projeto para o Bahia. Como é que o senhor avalia o desempenho do governador Jax Wagner no primeiro governo dele e esse novo conjunto de secretários? Olha, eu acho que Wagner teve a sorte e a felicidade de começar a mudar a história dessa Bahia, nessa história de meio século. O nosso falecido ACM tinha quase meio século de poder. Ou aqui, ou ali, mas é meio século, 48 anos. Isso é pouca coisa. E Wagner teve a sorte de quebrar esse ciclo. Acho que ele começou, primeiros quatro anos dele, ele ensaiou no outro caminho. E eu lhe confesso que a esperança é grande, mas eu lhe confesso preocupado com essas acomodações políticas que a gente vê agora. Por exemplo, independentemente da competência do Zezé Ribeiro, mas o Zezé Ribeiro, não sei se é o melhor ou não para ser o secretário de planejamento. É meu amigo, adoro o Zezé Ribeiro, grande parlamentar, mas ali iria uma pessoa com mais área técnica. Ou mesmo diria para ser tecnologia. Precisaria de uma pessoa menos partidária. Eu acho que partidarizar o planejamento e a ser tecnologia não é uma coisa boa para o Bahia. Isso vem com preocupação. Quer dizer, os acordos políticos ficam acima dessas questões que me parecem fundamentais. Agora, continuo acreditando na seriedade, no projeto governador. Acho que ele tem tudo para continuar com a marcha que ele iniciou. um ou outro peço aqui e ali, mas eu acho que, eu espero que a gente possa estar dando passos efetivos para uma outra história que todos nós queremos construir. O senhor tem sido processado pelo Ministério Público por conta justamente desse projeto que realmente tem uma importância significativa para o desenvolvimento tecnológico. Até que ponto um gestor público, um secretário, tem responsabilidade somente um projeto que envolve não apenas a secretaria, que ele coordena, como outras secretarias. Existem interesses econômicos, imobiliários por trás disso? Grandes. Grandes. O quarto está sendo construído em uma área mais cubiçada e mais cara de Salvador. Ali na paralela, mas aqui a cidade está caminhando toda para aquela banda ali. Tem uma área grande. Aquela área onde vai estar o quarto tecnológico, onde está sendo construído o quarto tecnológico, está previsto o loteamento, previsto, aprovado e licenciado pelo órgão ambiental para as 2.700 casas. Aí que o meio ambiente ir embora. O parque tecnológico está lá e vai preservar 70% da mata nativa, da nossa flora e a fauna que tem ali. E para dizer o seguinte, aquela história ali, me desculpe os ambientalistas, é claro que é importante, tem que voltar para preservar, mas não tem mais mata planta ali não. Nós não encontramos uma árvore adulta ali, deve ser a quinta ou a sexta geração de... A pobreza da periferia, tirando lenha, tirando madeira, pegamos, tiramos lá várias armadilhas para capturar animais, caçadores com arma de fogo. Então, acabando o ambiente total ali, o Estado vai preservar a turina. Só assim vai preservar, vai ficar 70% preservado, vai ter vigilância, vai ter fiscalização, não vai ter caçador clandestino, vai ter tirador de lenha clandestino. Então, é um projeto ao contrário. É um projeto para preservar, para fazer com que ali de fato o resto de mata tântica se preserve. Aí vem a denúncia do Ministério Público, que eu suspeito muito de que são ambientalistas laranjas, tiradas de ambientalistas, fazendo jogo do capital imobiliário. Suspeito muito disso. E o Ministério Público, infelizmente, fez a denúncia. Não é um projeto meu, é um projeto do governo, é um projeto do Estado da Bahia, é um projeto que tem 70% do dinheiro do Ministério Público de Tecnologia, tá certo? É um projeto, quer dizer, ninguém entendeu por que eu fui acusado disso, né? Lamentavelmente, mas foi assim, nesse país é assim. Esse projeto, ele foi licenciado junto ao Ministério? Não, o Ministério não tem que licenciar. Ele foi, não, o projeto foi aprovado pelo Ministério Público de Tecnologia. O Ministério também aprovou, deu a chancela. O próprio governo federal chancelou o projeto. O senhor teve que apresentar plantas, conogramas? Tudo, tudo. Licença ambiental, né? Hoje, o IMA, na época, era o CRA. Nós temos licença ambiental, temos licença de remoção de fauna, do órgão da Prefeitura, temos licença de remoção de flora, né? Temos tudo, né? O que eles alegam, o que está na acusação, é que nós começamos a obra 12 dias antes de chegar o papel da licença. Isso que é isso. A queixa-crime é essa, né? Que o papel chegou depois. Mas tem um detalhe. No Estado, quem constrói, não é a secretaria, é a Sucabe. No caso, eu como secretário, passei o dinheiro para a Sucabe, tem um termo de compromisso que nós assinamos, a gente transferiu o dinheiro, é a Sucabe que ele citou a empresa pela licitação, contratou a empresa, deu ordem de serviço, ela que fez tudo. Quer dizer, quem deveria saber se faltava? Eu acho que não faltava para nenhum. Está tudo legalizado. Aquela foi a invenção lá desse ambientalista fantasma que ele falou daqui, está certo? Que eu acho que está fazendo o jogo do interesse imobiliário. Mas para mim está tudo licenciado. Mas se não tivesse, quem tem a obrigação de ver se falta um papel, a Sucabe, e não a secretaria. Tem que encostar a Sucabe. Secretário, o senhor fala em 60%, 70% da área preservada. Nós estamos falando de que área? De qual o tamanho dessa área? Quantos mil metros quadrados? 85 mil metros quadrados. É uma área grande. Preservada? Não, 10%, 70% preservada. Aí está previsto o morto, está previsto a roda de passeio, enfim, enfim. É uma área de... São mais de 8 hectares de terra. Está certo? Ou seja, é uma área de 20 hectares de terra, mais ou menos. Está certo? É uma área razoável. Uma área razoável. Na paralela, aquilo foi uma doação da Prefeitura, só do ouvido do Estado, documentada, se você documentar tudo e tal. aquilo custa uma fábula hoje, né? O mercado ali está uma fortuna. Então, aí os interesses ali são meus. Não é só. Quando o secretário foi, em algum momento, pressionado por alguém para que não desse sequência a esse projeto, houveram pressões políticas ou econômicas, ligações? Olha, eu digo pressão direta, não, mas, deixa eu contar um caso aqui. Nós conseguimos licenciar, é coisa assim, rapaz, nós conseguimos escriturar o terreno, né? Era a área de um locamento imobiliário, ou uma permuta, lá com a empresa lá, da Prefeitura, com a empresa lá, que dá permuta, e nós escrituramos, escrituramos. Com a escritura em mão, nós levamos para o cartório para registrar. Esse fato é isso. Meu servidor estava lá no cartório para registrar a escritura. A escritura assinada pelo prefeito e pelo governador. a titular do cartório, pássimo com esse carnaval, só registrava aquela escritura, se doutor fulano e tal, que era da imobiliária lá, autorizasse. O cartório público a titular disse isso. Ao seu servidor? Ao meu servidor. Ele me ligou, eu disse, eu não acredito que estou ouvindo. Ela só registra se o doutor fulano e tal autorizar. Eu pego o telefone, liguei para o doutor fulano e tal. Ele estava no Amazonas. Mas o doutor fulano, contei o caso a ele, ele ligou para a mulher do cartório no outro dia que estava registrado. É assim em Salvador. Tem três ou quatro que mandam, inclusive nos cartórios. que mandam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.